Sejam bem-vindos a mais uma edição desportiva de Rescalde, hoje gravada na loja Underblue, na cidade de Chaves, junto ao Tribunal. Underblue que, pelo quarto ano consecutivo, veste o staff do grupo desportivo de Chaves. O triunfo do desportivo em Mirandela e a consequente passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal é um dos temas que desenvolvemos já a seguir. Começamos pelo Futsal Feminino. A equipa do grupo desportivo de Chaves apresentou-se este sábado frente ao Nunovas e perdeu por duas bolas a zero. Ruth Marques diz que, apesar de dozeir, a equipa tem qualidade para fazer uma boa época. Sem dúvida alguma que não foi o melhor jogo que nós fizemos, mas não demonstra nada daquilo que somos capazes de fazer. Temos qualidade, temos uma equipa com vontade, temos um plantel mais consistente, portanto temos tudo para correr bem. Na formação, fim de semana não corre a defeição às nossas cores. Os sub-15 foram derrotados em Barcelos frente ao Gil Vicente por seis bolas a zero. Carlos Teixeira reconheceu a superioridade do adversário. O Gil Vicente foi uma equipa muito superior, nós estávamos com alguma expectativa, mas pronto, o resultado justifica a superioridade do clube. Os sub-17 estiveram a vencer em Passos de Ferreira, mas acabaram vencidos por duas bolas a uma. Bruno Pio não concordou com o desfecho da partida. Foi um jogo bem disputado, ambas as equipas se respeitaram uma à outra. O resultado podia variar para uma ou para outra equipa, mas para nós o resultado, e devido ao trabalho que temos feito ao longo das semanas, para nós o resultado justifica a vitória. Quanto aos sub-19, empataram a uma bola no reduto do Morirese e continuam líderes da sua série na 2ª Divisão Nacional. O avançado Bartle considerou que o desportivo merecia mais. A gente correu atrás da vitória aos 90 minutos. A gente trabalhou mais, teve mais chances, mas infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. Continuamos líderes e vamos trabalhar para o fim de semana fazer um bom jogo. Em Mirandela, houve festa da Taça de Portugal. O Mirandela perdeu frente ao grupo desportivo de Chaves por duas bolas a uma e a equipa flabiense carimbou o passaporte para a 3ª alimentória da Taça de Portugal. José Mota disse que o desportivo foi melhor. Foi um jogo competitivo. Nós sabemos perfeitamente que muitas vezes não é possível os pormenores técnicos, por várias situações. Poderíamos aqui lembrar, por exemplo, duas. O muito calor que realmente se fez sentir à hora de jogo. O relevado também que não está nas melhores condições, como é óbvio. E depois também as características do próprio adversário. Portanto, tudo isso faz com que as coisas e o futebol não possa ser tão promenorizado. Mas quando eu referi aqui que realmente foi um jogo competitivo foi nós sabíamos, vocês sabem, o próprio adversário sabe que o desportivo de Chaves é melhor que realmente o Mirandela. Pronto, ponto final. Só que há que confirmar isto na Taça de Portugal. Quem não o fizer com respeito por adversário acaba por acontecer exatamente aquelas surpresas. E vocês têm muitos anos de futebol, tal qual, portanto, como eu. E percebemos exatamente que nós tivemos que ter um respeito muito grande pelo adversário, pela gente do Mirandela, pela envolvência do próprio jogo, para levarmos de vencida a este adversário. Foi o último remate desta edição desportiva de Rescaldo. O desporto regressa na próxima quinta-feira com o Pontapé de Saída. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti